Fala galera, beleza? Bom que foi o Bernie te falando de mais um vídeo, e dessa vez galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de custom queimals no Plutônio 1 do BO2. E dessa vez galera, a gente vai tá aqui fazendo uma acoplagem Dark Matter Ultra no Black Ops 2 Plutônio. Então eu tô com o vídeo aberto, só pra ver mais ou menos quais são as cores da Dark Matter Ultra. Eu não vou conseguir fazer ela refletiva, igual ela é no Cold War, mas eu vou tentar fazer meu máximo pra deixar ela o mais parecida possível. Pra essa camuflagem, eu vou tá usando uma camuflagem Cybertron ou Cyborg, depende de como você conhece ela, se você conhece ela aqui pelo canal ou já conhece há mais tempo. Que no caso são as mesmas, é a mesma camuflagem que eu usei pra fazer a camuflagem do Double, a camuflagem do Nathan e a camuflagem do Fast. E a da Face também, então vamos lá. Bom, já estamos aqui no Photoshop com o layer mais ou menos do tamanho que eu vou usar. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui só pra vocês terem uma ideia. Mais ou menos, eu peguei aqui o vídeo do Carnage Hero. Pegou aqui, e eu vejo que ela é bem clara. Eu só não quero deixar ela tão clara quanto a do Double Careca, mas vamos lá. Ela tá aqui, é basicamente esse o começo. Pra quem não sabe, a Cybertron, ela precisa desses arquivos aqui. Na verdade, desses arquivos. Vai ser esse que é onde ele tem transparência, esse que não tem transparência. Vou mostrar pra vocês aqui, esse daqui que não tem transparência. Aí você tem esse daqui que é escuro. E esse daqui que é tudo junto. E como eu não vou ter aqui, eu só vou botar um fundo preto nesse caso. Eu vou estar usando essa parte aqui da câmara do Double. Só pra eu pegar os nomes, eu vou criar uma pasta nova chamada Demi Ultra. E vai estar aqui no primeiro link na descrição. Então vamos começar. Eu vou fazer uma timelapse rapidinha pra vocês verem como eu vou fazer. E depois a gente já vai pro Plutônio. Então, é isso. Valeu. E depois a gente já vai pro Plutônio. E depois a gente já vai pro Plutônio. Prutônio. E depois a gente vai pro Prutônio. E depois a gente vai pro Plutônio. E depois a gente vai pro Plutônio. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vai ser um vídeo rápido. Esse vídeo vai ser só pra gente curtir um pouquinho de B2. Depois eu ter ficado tão puto com o Call of Duty. Cold War. Bom, antes eu preciso criar a minha classe, né? Pra não fazer merda igual aquele... Igual no vídeo do Shrek. Então vamos lá. Cargo. Nossa, faz tempo que eu não jogo cargo. É um dos mapas que seria interessante se voltasse pro Cold War. Red Jacked também. Red Jacked ia ser da hora. Team Deathmatch. Você é o primeiro homem. É sério isso? Tudo aquilo pra... Isso daqui? Meu Deus, que bosta. Peraí, eu vou mudar uma coisinha lá e eu já volto. Bom, vou até aqui. Já é pra dar tudo certo. Plaza agora. Plaza. Plaza era uma pontinha. Skrillex, tô vendo. No fundo. E agora que tá baixinho, vocês provavelmente nem vão. Que susto que eu tomei. Agora sim, carai. Tem gente que não... Eu até curti aqui, só vou... Eu vou melhorar ela ainda. Mano, Dark Metal Ultra no BO2 ia ficar muito bonito. Dark Metal Ultra no BO2 ia ficar muito bonito, cara. Tipo, definitivamente ia ser maravilhoso. Tipo, é que assim, eu não sou nenhum maluco da Triarch, tá ligado? Que sabe o que tá fazendo, tá ligado? Eu só faço isso aqui, mas mano... Nossa. Acho que foi... Acho que tá dando certo. Tá indo. Então, vamos lá, Raid. Eu arrumei o que dava pra fazer. Sei lá, só tô zoando. Vamos ver. Como vai? Team Deathmatch. Não me dou porra nenhuma. Então é isso. Essa vai ser a Dark Metal Ultra do BO2. Por quê? Porque sim, não tem muito mais o que mudar. Mas é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dark Metal Ultra não ficou do jeito que eu queria, mas... Mas é isso. E um grande abraço a todo mundo. Olha como esse cara está jogando um jogo de oito anos atrás. Ele joga muito bem. Ele jogou na Phase. Na época do BO2. Porque ele é muito bom. Ele tem muita habilidade pra jogar um jogo assim, tá ligado? E ele ainda ficou 5 bar assim. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Falou. Fui. Obrigado.